Finalmente, meus amigos, Resident Evil 4 Remake aí, portado para firmware 9.00 e inferiores. Vamos fazer um teste aqui. Acredito que muitos de vocês que já tem um PS4 nada republicano, já estão jogando essa belezura aqui. Eu cheguei a fazer uma live ontem jogando no PlayStation 5 e hoje vamos fazer esse teste na versão do PS4 com o Gold Rem na 9.00. Já sabe, né? Aquele seu likezão de respeito, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sino de notificações para não perder nada aqui do canal. Eu vou soltar a vinheta rapidinho e a gente continua. O desenvolvedor Cyber foi responsável por esse feito. Ele portou um game que tem o seu SDK em 10.1 para estar rodando numa firmware 9.00. O feito serve também para firmwares anteriores, 5.05, 6.72 e uma cacetada de firmware aí do desbloqueio. E tem pessoas que preferem não atualizar. Acaba se mantendo nessas firmwares muito antigas e o Cyber fez esse trabalho aí. Ele conseguiu portar esse game para estar rodando em uma firmware lá atrás, né? Quando eu digo que o game tem um SDK na versão de firmware, seria mais ou menos atual, né? Estamos na 10.50 atualmente. Mas a 10.1 até semanas atrás era a firmware atual do Playstation 4, né? E o Resident Evil 4 já tinha sido desenvolvido. Eles estavam, acredito eu, que eles estavam ainda aplicando alguns poucos detalhes no jogo, né? Ou esperando realmente uma data específica de lançamento. Mas é óbvio que o jogo já estava praticamente pronto. Quando eles entregaram a demo para o público, né? O jogo já devia estar totalmente pronto. Então, a versão, o SDK, estaria em 10.1. E o Cyber aí fez esse port. Esse trabalho incrível. Já disponível no seu site de confiança. Aproximadamente aí cerca de 24 GB. A base do game. 3 GB ali. Seria ali o patch de update 1.02. E tem uma cacetada de DLC. Lembrando que aquela rapaziada que gosta só de instalar a base não vai servir. Você vai ter que baixar a base e o patch. Senão, não vai rodar no seu videogame na 9.00, tá bom? Bacana que essa versão aqui é a versão única, né? Já está em PT-BR, ó. Já está tudo configuradinho, bonitinho. A gente vai dar um continuar aqui. Resident Evil 4. Calma que vocês não estão vendo o 4, ó. Agora vocês vão ver. Resident Evil 4. Remake aí rodando. No Playstation 4, nada republicano. Ó, aqui tem um traje com o Leon. Aqui são as DLCs, ó. Ó, maleta pra personalizar. Amuleto. Uma arma especial. Acessórios. Música, pra você pode trocar, mudar o efeito sonoro, etc. Mapa do tesouro expandido. Bastante coisinha, né? Ó, tá até aqui, ó. Bônus. Ó. Esses bonequinhos aqui. A Capcom gosta de colocar sempre isso, né? Tá, vamos lá. Um pouco interessa aqui que é a história do game. Agora você pode mudar as roupas acessórias dos personagens no menu extra. Então, vamos ver aqui, ó. Legal, ó. Roupas aqui do, do, do... Roupas do Leon, né? Caramba, que loucura isso aqui, rapaz. Ó. Olha isso, mano. Vilão casual. Que louco. Eu vou jogar com essa aqui. Achei meio doido, essa aqui é meio diferente, né, cara? Vamos ver essa aqui. Acessórios do Leon. Óculos de sol. Ó, inclusive da Ashley também, né? Vou botar lá roqueirinha. Filtro desligado. Música. E sons originais. Não, vou deixar tudo pronto. Tá show. Traje mais esquisito isso aqui. Ainda botou o óculos lá, mano. Olha isso, cara. Vamos embora, vamos lá. Cara, tá bonito também no Playstation 4, hein? Ó, ó. O jogo tá bonito também, hein, cara? Vou fazer várias lives aqui com Resident Evil 4. Aqui no canal também. Com Playstation 4, com cheat, com tudo, irmão. Jogando com esses trajes aí. Mais uma vez eu repito pra vocês. A versão de Play 4 não deve muito pro Play 5 não, hein? Eu peguei aí pra poder ter uma experiência melhor. E eu falo pra vocês que, ó, não tá... A diferença não tá tão absurda, não. Cara, eu sempre dou essa anubada, mano, com armadilha. Ontem na live eu me lasquei, viu? Se não fosse o nosso amigo aí, Rodrigo, pra falar pra gente que desarmava com a faquinha. E eu ia tá toda hora caindo, cara, nessas armadilhas. Desarma com a faquinha. Eu vou ver se eu acho um e vou desarmar pra vocês aí. Basicamente, não tem muito o que falar. Eu tô jogando aqui e não tô falando muito sobre a gameplay. Porque Resident Evil é um jogo que ele já se fala por si próprio. Ninguém precisa de ver alguma review, de ver alguma gameplay pra gostar. Simplesmente, se você já jogou os jogos das antigas, você vai amar. Esse Resident Evil Remake. Até porque é um remake, né? É um jogo que eles... Eles refezeram! Mudaram totalmente a mecânica do jogo. Acrescentando algumas coisas assim, mudando outras. Ainda não zerei esse jogo. Tô zerando no Playstation 5. Depois eu faço até uma análise... Uma análise, vamos dizer, pós-fechamento do game. Depois vou platinar também lá no Playstation 5. Vou zerar aqui também no canal. Então, assim... Pra quem nunca jogou Resident Evil 4, tá vendo essa hype toda acontecer aí? Todo mundo falando. Pessoal, toda hora. Você tem a internet inteira falando sobre Resident Evil 4. Cara, é normal. Toda vez que lança um Resident Evil, principalmente esse aqui que foi icônico, né? Esse Resident Evil 4. É normal mesmo que vão falar, vão comentar. Enfim, então... Cai dentro, jogue. Se você nunca jogou, não tem importância você começar do 4. Você joga o Resident Evil 4, vê se você vai gostar e depois você pega os outros e joga. Agora... Só isso. Não tem muito o que falar, né? Nos outros jogos, geralmente, eu fico falando, dando a minha opinião e tal. Cara, Resident Evil é brabo demais. Não tem por que eu ficar também aqui falando. Né? É meio... As coisas são meio óbvias que talvez eu fosse falar. Porque é um jogo que agrada todo mundo, né? Meus pontos, talvez, aqui vão ser a diferença. Do Playstation 4 e pro Playstation 5. Já que eu tô jogando nos dois. E eu falo pra vocês, a diferença é pouca. Não chega a sair aquela diferença gritante, né? Você vê que a versão do Playstation 4, em alguns detalhes... Se você for parar, for analisar, se você for um cara muito perfeccionista, você vai ver que realmente tem uns detalhes que... Fazem... Que diferem, né? A versão do Playstation 5 pro Playstation 4. Um exemplo aqui, essas pedras aqui. Aqui no chão. Você vê que no Playstation 5 tem mais detalhe. Uma das coisas interessantes no Resident Evil 4 Remake foi que eles colocaram, né? O pessoal que jogou a demo lá sabe. Eles colocaram esse modo stealth, né? Como se fosse um jogo, assim, de espionagem. E certos momentos do jogo você consegue tá... Tá agindo só dessa forma, né? Você vai economizar munição. Talvez até tempo. Acho que daqui não tem jeito. Eles vão me ver ali. Aqui tem mais alguma coisa aqui. Aí depois dá pra gente fazer o lote aqui. Depois que... Que o sino tocar, vai ficar vazio. Aí você pode vir aqui à vontade, explorar. Ir pra onde você quiser. Ó, já me viram já. Já me viram já. O legal é que eu tô com bastante arma aqui. Né? Então... Fica super de boa. Passar dessa parte aqui. Não tem mistério. Quem for jogar e estiver nessa parte aí. É só cair dentro. Atirar, 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 atirar. Tentar pegar o cara da serra elétrica ali. E logo, logo depois o sino vai tocar e eles vão embora. E aí você fica livre aí pra... Pra poder fazer um lote aí na... Na área. Ó, temos que subir pra poder pegar ali a outra 12. Pra ficar mais fácil pra matar... Uma granada também. E... Lascou. E vambora. Vou escapar por aqui, por essa janela. E agora, meus amigos, é só batalhar. É só cair dentro. Eles vão começar a chegar. Ó, eu tenho uma granada aqui já, né? Vou equipar ela. Não, peraí. Vou colocar no atalho. Vou colocar embaixo aqui da... Granada flash. Essa aqui é a granada flash. Eita. Tá vendo? No Play 4 tem isso. Parece que os caras... Tremendo quando estão no fundo, né? Eu não sei se isso é relacionado ao... Ao backport. Agora aqui. A gente coloca essa aqui pra... Vou até registrar um atalho como ela aqui. Do lado da outra 12. Acabou. Aí agora lascou, irmão. Que eu tô no finalzinho aqui, ó. Consegui, consegui. Consegui. Ó, tocou, tocou. Tocou o sino. Tem que resistir. Tem que resistir. Quando no PlayStation 4, rapaziada que estiver jogando Resident Evil aí, né? Mídia física. Na versão atual de firmware. Se estiver jogando Resident Evil 4 no PlayStation 4 com mídia física, mídia digital, na versão atual. Você comprou o jogo lá, originalzinho, bonitinho. Comenta aí se tem esse bugzinho. Se os inimigos estão muito distante de você, você tá conseguindo enxergar eles no fundo, se eles ficam dando essa tremidinha. Vai me fazer esse favor aí, rapaziada. Eu não sei se isso é do game que foi feito esse backport, porque isso tem praticamente todos os jogos recentes do PlayStation 4. Eu não tenho reparado isso, tá? Então eu queria saber se o original também tem. Porque esse jogo aqui, ele é um fake PKG. Ele foi portado pra rodar em um SDK lá atrás, antigo. Então pode conter, né? Esses bugzinhos, né? Resident Evil 4 com vocês, pessoal. Aí, ó. Tá aí o jogo. Olha, um jogão. Caso alguém queira fazer uma doação pro Cyber, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, que eu mando o link lá pra você fazer a doação, tá? E é isso aí, meus amigos. Agora o cenário tá livre. Você pode apertar aqui o touch, ó. Você vai ver que, ó. Você pode explorar, você pode fazer o lote aí tranquilo, que não tem ninguém no mapa, nenhum inimigo, tá? E o jogo, fantástico. Agora, ó, me comunicando aqui, ó. Quem tem PlayStation, ó. É outro nível, ó. Valeu, rapaziada. Deixa o like no vídeo aí, se inscreva e, claro, ative aí o sino de notificações. Eu vou chegando lá. Um forte abraço. Fui que fui!